Mercúrio é o planeta que representa as funções psicológicas de racionalidade, de pensamento e comunicação. Vamos falar sobre comunicação. Vamos falar sobre falar. Vamos falar sobre Mercúrio. Esse é mais um dos vídeos que estamos fazendo em parceria com o Personare, que é aquele site maravilhoso sobre astrologia e outras coisas mais. Inclusive, se você quiser fazer o seu mapa astral para descobrir qual é o signo onde ele está, você entra no site do Personare, que está aqui na descrição desse vídeo. E sabe o que mais temos aqui na descrição desse vídeo, Rafael? O que mais? O que mais? Temos o link da nossa vaquinha, porque estamos fazendo uma vaquinha para criar uma websérie cheia de humor e astrologia aqui para o nosso canal. E para isso, precisamos da sua ajuda. Entre nessa vaquinha, conheça o nosso projeto e conheça também todas as recompensas, porque, amor, tem várias coisas legais. Caneca, tem kit de signo, tem até convite para a festa de um milhão. Quem doar 100 reais, por exemplo, pode participar de um vídeo nosso, como um grande figurante, ator e atriz. E antes de começar esse vídeo, quero agradecer a Márcia Fervienza, que é a astróloga que escreveu o roteiro desse vídeo, está escrevendo todos os roteiros desses vídeos do Personare. Muito obrigado, viu, Márcia? Está sendo maravilhoso. E mais rápido que uma flecha, a gente tem que começar falando de Ares, né? É o meu! E o seu Mercúrio em Ares. Meu Mercúrio em Ares. Nossa, faz todo sentido. São ótimos para dar boas ideias. Uma coisa que ninguém está olhando, ele olha e fala, e se a gente fizesse tal coisa? Pessoas rápidas, diretas. Sabe, gente, que assim, não tem papa na língua? Entre a pessoa sentir que ela deve falar alguma coisa e falar, tem meio segundo. Então não tem um tempo para a pessoa, será que eu devia falar isso mesmo? Será que é certo? Além disso, pessoas que têm Mercúrio em Ares, pode ser aquela pessoa que quando fala com você, parece que estão brigando. Sabe, gente, que vai falando, você vai procurando para ver assim, se tem alguém para te ajudar? Caso essa pessoa te dê um tapa no meio da cara? Já Mercúrio em Touro é outra história. Vai ser aquele que vai ficar ruminando os pensamentos antes de abrir a boca para falar alguma coisa. Ele vai ficar se perguntando para que serve isso que eu vou falar? Antes de colocar, antes de vomitar aquilo. Isso também vai dar uma dificuldade em ouvir novas ideias. Vamos lembrar que taurinos tem essa coisa, né? de ficarem fincados no mesmo lugar. O pensamento, a fala, a comunicação vai ser a mesma história. Porque são teimosos e que aí por isso podem carregar consigo mesmo um monte de pensamento, de coisas, de ideias que já são até ultrapassadas. Mudar, dar trabalho e ter trabalho, esse grande esforço é uma coisa que o seu Mercúrio em Touro não vai querer. Tá, Anjinho? Mas vai ter o lado bom, né? Na comunicação também vai fazer com que sejam pessoas persistentes. O que a gente mais precisa no mundo é de gente que persista nas ideias boas. Mercúrio em gêmeos! Chegamos! O meu Mercúrio em gêmeos. Eu adoro porque gêmeos é o signo da comunicação, né? Como bem sabemos. E é regido por Mercúrio. Pessoas com Mercúrio em gêmeos tendem a ser muito rápidas, hábeis com as palavras. Sabe gente que sabe falar? Sabe usar o dom que é dado pelas divindades, que é a fala. Mas costumam ser um pouco superficiais no que dizem, porque a gente prefere saber pouco de um monte de coisa do que saber muito de uma coisa só. Então a gente fica aqui no shallow, entendeu? E aqui tá tudo bem. Quando alguém vier trocar uma ideia sobre um assunto, eu sei alguma coisa sobre esse assunto pra eu poder manter uma amizade, pra eu poder manter aqui esse papinho que eu bati com você, esse papinho que eu bati com ele, papinho que eu bati com ele, são ótimas companhias pra uma reunião de amigos, pra um bar, pra uma festa. E tem uma coisa ruim que eu tenho que falar aqui, pessoas com Mercúrio em gêmeos também costumam ser um pouquinho mentirosas. Mas é um pouquinho só, entendeu? Mercúrio em câncer. Pessoas que têm Mercúrio em câncer se preocupam muito com o que vão dizer para que isso não doa em outras pessoas. Não quero que ninguém fique mal comigo depois que eu falei isso aqui. Entendeu? Então, será que se eu falar a coisa dessa maneira, será que as pessoas vão se chatear? Por conta disso, a comunicação vai ser basicamente através do emocional. Então tudo vai passar pelas minhas emoções, o que eu sinto com isso. Também vai aprender através do que ele sente depois de viver alguma coisa. A gente nunca pode esquecer que Mercúrio também fala um pouco da maneira como a gente aprende. E o Mercúrio em câncer também pode fazer com que você fique um pouco não objetivo. Tem tantos dedos pra falar, tanto medo, que é a pessoa ficar indo pra um lado, ela vai pro outro, ela vem pra cá e quando você vê a pessoa não tá falando nada. Mas é bom que você não fale isso pra essa pessoa. Da mesma maneira que ela não quer chatear o outro, você também não vai querer chatear ela não, porque ela vai estar aqui, ó. Lembrando. Vai lembrar de tudo. Mercúrio em leão. Não fala, faz discurso. Pega o microfone. Deixa que agora me ouçam. Eu vou dizer. Todos estão me ouvindo agora? A pessoa precisa de atenção quando ela vai se comunicar. Não dá pra você assim, ó, falar com ela com o celular na mão. Pessoas como Mercúrio em leão quando estão contando histórias, são histórias cheias de drama. Muita coisa acontece. Tá contando a história qualquer que ela foi ali na padaria e aconteceu um negócio. Mas tudo vira uma... Digno de Oscar, sabe? Todas as histórias, você pensa, meu Deus, alguém devia fazer um filme sobre essa história. Vai criar muitas ideias, sabe? Na cabeça dele, através do que ele vive. E é bom que você reconheça as boas ideias que ele tem, viu? Porque pessoas como Mercúrio em leão precisam do reconhecimento. É o sol. Mas você tem que todo dia olhar pro sol e ficar aplaudindo. Igual aquele povo lá que vai no Arcoador, no Rio de Janeiro. Mercúrio em virgem. Pode fazer com que você sempre busque a melhoria de tudo que você vai tocar, que você vai falar. E todo o seu pensamento é sempre voltado para a melhoria das coisas. Pra que serve esse pensamento? Pra que serve isso que eu vou falar? Qual é a função? Porque ele precisa saber o propósito das coisas. A fala dele sempre vai ser muito analítica, sempre vai ser muito crítica. Pessoas como Mercúrio em virgem são ótimas também pra você falar pra ela o que você achou disso aqui? Tem algum erro nisso aqui? Nossa, essa pessoa vai colocar o óculos dela e vai falar deixa eu me preparar aqui só um minutinho. Pode ser, inclusive, taxada de gente chata. Mas não tá sendo chato, não tá sendo super crítico. Ele tá querendo que você melhore. Só vai se comunicar pra melhorar as coisas. Então por isso que ele vai estar criticando. E uma coisa ruim é que talvez por ter tanto detalhe no meio do que ele tá pensando ele talvez perca a visão do todo. Mercúrio em Libra vai focar tanto na opinião do outro do que o outro está esperando que aí a própria opinião só fica calcada nisso. Ah, isso vira um problema, né? Porque daí assim, onde está a sua opinião? Onde está mesmo o que você quer? O que você acredita? Fala, cadê tua voz, Miriam? E tem um outro lado bom que é serão muito diplomáticos. Vai ser aquela pessoa boa para fazer alianças. Ótimas para conversar com o inimigo. A gente precisa também de pessoas que têm Mercúrio em Libra no mundo. O mundo precisa de mais gente que se abra para opiniões diferentes. Que se abra para pessoas que pensam exatamente o oposto do que você está pensando. Mercúrio em Escorpião. É uma grande mistura de não saber exatamente o que está pensando com Eu sei o que você está pensando neste momento. São aquelas pessoas que percebem o que ninguém vê. Ela vê do jeito que a pessoa está e pelo cheiro ela olha e fala Eu sei o que está acontecendo. Dependendo da situação é melhor que essa pessoa não saiba o que você está pensando. Entendeu? Se eu não falei é porque eu não quero que as pessoas saibam. Sabe aquele povo que ainda olha para você e fala assim ó Eu nunca me engano com ninguém não Se meu santo bate é legal Se não São meio bruxas né São excelentes para guardar segredos Mas é bom que você também guarde os segredos que você souber dessa pessoa Assim como o câncer são pessoas que não vão esquecer Mas a diferença que daí tem o lado vingativo que eu nem gosto de falar desse lado aqui muito escorpião para que você que seja de escorpião ou tenha qualquer planeta escorpião continue gostando de nós Então assim ó Seja sincero com essa pessoa ela vai fazer um bom uso das informações que você passar para ela Mercúrio em Sagitário Vai pegar aquela parte de Sagitário que a gente quase nunca fala que é a parte de saber tudo Tem princípios éticos elevadíssimos Filosofias de vida que ele acredita muito e exatamente por acreditar nessas filosofias é que será o grande professor do nosso Zodíaco E detalhe vão ser sinceríssimos no que pensam Então às vezes a pessoa que tem Mercúrio em Sagitário pode ser lida como grossa Mas ela não está sendo grossa Ela só não tem filtro Se gostou ótimo gostou Se não gostou vai falar não gostei E quando está contando alguma coisa ou vai falar sobre as suas ideias tende a ser um pouquinho exagerado sabe E talvez no fundo não tenha sido tão tão quanto essa pessoa está mostrando A gente pode falar que isso é coisa de gente mentirosa não é só uma pessoa exagerada Ah então tá bom Mercúrio em Capricórnio Realidade Não vai ter ilusão aqui não amor São pessoas que vão falar de uma maneira mais séria concreta vai ter muita certeza do que diz pra não falar besteira E o lado ruim da pessoa que tem o Mercúrio em Capricórnio é que vai ter o pessimismo andando juntinho tão realista que chega a ser pessimista sabe assim se recusam a perder tempo com alguma coisa que não vai pra frente e por isso vão buscar até nas teorias dele os resultados práticos Times Money Mercúrio em Aquário é gente que tem pensamentos inovadores vão gostar de ter pensamentos ideias comunicar coisas que ninguém está pensando que ninguém está comunicando então eu vou lá e vou explorar isso onde não tem ninguém e por conta disso pode ser bem excêntrico gente que é tão inovador que você pensa assim que nem você está preparado para chegar na discussão que essa pessoa já chegou são tão revolucionários tão inteligentes que podem ser muito arrogantes também de achar que quem não pensa fora da caixinha é o que? Gente burra vão viver de acordo com as próprias regras de acordo com os próprios pensamentos não vão ligar para o que os outros pensam não vão ligar para a opinião alheia e por isso vão se expressar livremente é uma coisa que né aquário e liberdade andam sempre juntos então aquário dentro da comunicação vai ser uma comunicação livre amor gente com mercúrio em aquário não vai te perguntar aquilo duas vezes são tão inteligentes que são rapidíssimos para aprender as coisas mercúrio em peixes vai trazer para pessoas uma fala com muito cuidado com muito carinho pensando muito no outro eu quero que você fique bem muitos filtros para falar para que todo mundo fique bem são pessoas também que acreditam que o que elas pensam vem de fontes que são intuitivas espirituais são coisas que eu estou sentindo aqui o problema amor é que você vai ter uma grande dificuldade de entender o que essa pessoa está dizendo que a linha de raciocínio dela é completamente confusa vem de contar uma história como essa história de um ponto que não faz a menor sentido você fala como é que você contou a história começando assim não tem uma linearidade no pensamento e é uma pessoa que é tão fácil de ser enganada porque acredita em tudo fulano me enganou e são tão idealistas que podem negar que uma coisa esteja acontecendo mesmo aquela coisa sendo realidade se a realidade for dura demais para que ela aguente você que tem mercúrio em peixes precisa abrir os dois olhos bem abertos e assim acabamos de falar falando sobre o planeta que rege a comunicação e você se reconheceu no seu mercúrio já fez o seu mapa completo tem que fazer vai lá no personário o link está aqui na descrição faz o seu mapa completo inclusive você também pode pagar lá o seu mapa e ter um mapa completão lido por um astrólogo siga a gente no instagram com arroba debocheastral arroba rafa brunelli arroba vitor de castro vamos conversar né já que a gente está falando de mercúrio deixe seu comentário aí embaixo o que você achou desse vídeo o que você está achando o que você espera da próxima temporada de vídeos que vamos lançar e que já estamos produzindo em Brasil blá 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 fala fala sem parar adoro o rouge e aí e aí Obrigado.